E aí pessoal, é verdade que o governo decidiu pagar o 13º do Bolsa Família em dezembro? Vamos tirar essa dúvida, vou explicar pra vocês realmente o que tá acontecendo, o que foi surgido agora recentemente que o governo vai pagar diferenciado as mães, eu até falei aqui ontem, na live de ontem, que o governo houve o vazamento aí, né, de uns boatos aí, que o governo estaria pagando 1.400 para todas as mulheres e que em dezembro pagaria o 13º para quem recebe o Bolsa Família, todo mundo. Eu vou explicar pra vocês o que é certo, o que é errado, o que é mentiro, o que não é, e entre outros pontos. Se você chegou agora aqui no canal, boa noite, boa noite pra vocês aí. Se você puder ajudar o canal, bota a mãozinha, deixa o seu gostei, deixa o seu like aí. Eu fico grato, né, se você puder ajudar o canal fazendo e contribuindo. Também, vamos falar também dos pagamentos não só de junho, que tá continuando, não acabou ainda, mas também teremos os pagamentos de julho já com novidades. Falando no pagamento de junho, foi pago agora recentemente ontem, que foi sábado, pra quem tem o NIS de final 6, que o calendário é amanhã, mas já tá liberado pra quem quiser sacar. Aí terça-feira será a vez para o NIS final 7, na quarta final 8, na quinta final 9, e na sexta-feira finaliza os pagamentos do mês de junho. E aí o governo já emenda com o pagamento para julho, que não terá vale gás no mês de julho, tá? Ele começa dia 17 e vai até o dia 31, só tem antecipação para o NIS 3 e o NIS 8. Pronto, é o único NIS que terá a antecipação. O restante continua recebendo de acordo com o seu calendário, com exceção das cidades do Rio Grande do Sul e outras cidades que vivem em situação de calamidade pública, que todos os NIS serão antecipados. Pronto, resumo do calendário, já passei pra vocês como é que vai funcionar a partir de julho. Não terá vale gás. Quem recebe o seu de cesta básica, vão continuar recebendo. Recentemente, pessoal, o governo federal, houve um ano, não foi o governo que falou, e sim, mas saiu em várias mídias, canais e tudo, falando que o governo ia pagar a todas as mães, todas as mulheres, pra falar a verdade, um valor de R$ 1.400. Eu procurei, apurei essas informações, e foi constatado que essa informação é mentira, é falsa, não existe isso, o governo não vai pagar R$ 1.400, não é mãe, mulher nenhuma, e isso já foi descartado, já falei pra vocês onde que é essa informação. E agora surge que o governo tinha confirmado que, em dezembro, pagaria R$ 1.13 para os beneficiários do Bolsa Família. Existem dois lados. Existe a lado que não é verdade, e existe a lado que pode ser verdade. Vou explicar o que significa de um outro. Primeiro, o governo federal não confirmou que vai ter R$ 1.13 para os beneficiários do Bolsa Família em dezembro. Mas a lado que é verdade é que o governo ainda está conversando com a tramitação, que há uma possibilidade, mas isso não quer dizer que vai acontecer. Existe uma possibilidade futuramente, se o governo conseguir alguns recursos, poder pagar uma bona natalina no final do ano. Portanto, R$ 1.13 não está em nada confirmado ainda, mas existe só uma expectativa de acontecer. Deu pra vocês entenderem? Gente, eu vou trazer as informações sempre atualizadas aqui no canal. Vocês podem fazer perguntas aqui que eu vou responder vocês, sempre procura aqui o canal que eu estou atualizando, e vou desmentir alguns canais que estão falando em verdade pra vocês, tá? E se vocês puderem ajudar o canal, dá o like, a mãozinha aí, o gostei aí, o like. Fico grato se você puder fazer isso. Tem aqui o... Se inscreveu vermelhinho? Se inscreve no canal e aperta o sininho em todos, que é pra você receber todas as suas notificações, tá bom? Hoje ainda à noite, mais tarde eu volto com outras informações pra vocês. Muito obrigado e boa noite a todos vocês. Valeu e até a próxima.